RKA3JV Vamos resolver a questão 15 da prova QY do vestibular da Unicamp 2017. Um dado não tendencioso de 6 faces será lançado duas vezes. A probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a quanto? E aí, pause o vídeo e tente fazer, que eu vou dar a solução. Olha só, ele quer que nos dois lançamentos o maior valor obtido seja menor do que 3. Então, é o seguinte, para o primeiro lançamento, eu tenho que tirar 1 ou 2, é ou não é? E qual é a probabilidade de sair 1 ou 2 no primeiro lançamento? Aqui é muito fácil, muito simples, olha só. Vai ser o seguinte, a probabilidade de sair 1 no lançamento é de 1 sexto. São 6 possibilidades, do 1 até o 6, e eu tenho uma chance para sair 1. ou o 2. E quando a gente tem o ou em qualquer coisa na matemática, a gente soma. Então, a gente tem uma soma aqui. Então, é 1 sexto mais a probabilidade de sair 2, que é de 1 chance em 6 possíveis também. Logo, aqui vai dar 2 sextos, que eu posso ainda simplificar, e eu vou obter aqui 1 terço. É 1 terço de chance do primeiro lançamento de sair um valor menor do que 3. Agora, perceba. Perceba que no segundo lançamento acontece a mesma coisa. Vou ter os mesmos valores aqui. Tem que sair 1 ou 2, e aí vai dar os mesmos resultados. 1 sexto aqui e vai dar, no final das contas, 1 terço de chance. Repara comigo agora uma coisa aqui. Ele vai fazer o primeiro lançamento e o segundo lançamento. É ou não é? Ele quer calcular agora essa probabilidade. Beleza? Então, para fazer o primeiro lançamento e depois o segundo lançamento, eu tenho que multiplicar as probabilidades. E, portanto, a gente vai ter ali 1 terço vezes aquele outro 1 terço ali, 1 terço do primeiro lançamento, multiplicado pelo 1 terço do segundo lançamento. E a nossa resposta vai ser 1 sobre 9. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. A resposta é 1 nono e, portanto, é a letra D de dinamitando na Unicamp 2017. É isso aí, pessoal. A experiência completa de aprendizagem do Matemática Rio em www.matematicario.com.br. E vamos juntos rumo ao seu sucesso. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.